Oi pessoal, hoje o vídeo é bordado ponto caseado em blusinha baby looks, feito harmoniosamente para qualquer ocasião. O passo a passo, os materiais estão descritos abaixo do vídeo. Hoje, o ponto caseado vou fazer no bastidor. Fiz alguns pontinhos de caseado em formato de círculo e assim que ele vai ser feito, para aplicar em blusinha baby looks, de alça, de manguinha, pode ser saia, também pode aplicar em shorts. Então, eu fiz alguns, ó. Tem esse pontozinho marcado e pode também fazer ele sem marcação nenhuma. Vou primeiro fazer uma sem marcação, tá vendo? Coloquei a linha da agulha, ó, vou pegar essa posição aqui. Então, eu vou pegar a agulha do centro e coloco em cima, subo. Aí, vou fazendo essa trajetória aqui, ó. Vou rodando, vou girando o bastidor e sempre de um lado, ó. Sempre a agulha, ó, no centro. Já tá formando o círculozinho. Porque vai ser aplicado na blusinha baby looks, este modelinho de ponto caseado. Vai ser esse pequeno círculozinho. Olha como já tá ficando formado. Então, você vai girando a mão. A proporção aqui, você vai contornando. Depois, eu vou fazer um com as marcaçãozinhas, para vocês verem como é fácil de fazer. Aqui, você encerra. Coloca aqui, para fechar. Passa para o avesso. Ó, aqui. Já formei esse pontinho aqui, ó. O rosa. Fiz agora. Tá vendo como ele é lindo? Passa para o avesso. Dá duas laçadas em, para ficar forte. Para não se soltar. Esse aqui é um pedaço de tecido que eu tô fazendo. Ele não é totalmente certinho. Porque ele é para iniciante. Então, eu tô fazendo nesse tecido. Vou fazer mais um rosa. Eu vou usar esse do pontilhado, que tá com pontinha. Coloco a agulha no centro, ó. Aí, você vai, pega a agulha, coloca no centro e sobe para o pontinho. Para a marcação. Olha como foi. Ficou. Vai girando a mão. Ó. Vai formando... O ponto caseado. Se quiser tirar o bastidor do tecido, é só tirar. Se você não gostar. Mas, é bom, porque o tecido, o bordado fica bem esticadinho. Olha que lindeza. Tá vendo como tá ficando bonito? Então, você aplica na blusinha, você coloca nas mangas, você coloca do jeito que você quiser. Ele fica muito lindo, é muito chique e fofo. Você sai por aí desfilando. Ó. Coloca aqui ao lado, para fechar e encerrar. Aqui. Fiz uma baby look de manga. Ficou muito lindo. Se arremata. Ele não tem muita coisa para fazer, não. É só isso. Mas, vou dar mais vídeo para vocês. Vou fazer essa outra aqui, de verde. Colocar o verdinho. Vou molhar o dedo na coisinha d'água que tem aqui, para ficar molhadinho. Para ficar melhor de colocar. Faz, pequeno nó na ponta, que é para não se soltar. Usar mais uma vez, que tá marcado, ó. Coloca a agulha aqui no centro. Você vai colocando a agulha de baixo. Ó. Como ele é fácil de fazer. Olha só como é que ele fica. No centro. Volta de novo. É sobe e desce. E vai virando a mão de lado. Assim, ó. E vai girando o bastidor. Tá vendo? Como é que fica? Ó. Puxou. Olha a mão como é que fica. Esse tecido é para prender. Então, não adianta fazer diretamente na peça, senão vai ficar mais difícil de desmachar. Não é aqui não. Você desmachou com facilidade. Ele é relaxante. O estresse. Ele é lindo. Ó. Tudo no centro, ó. Tá vendo como ele é lindo? Olha só. Fácil, fácil de fazer. Aqui é lindo. Tá me atrapalhando. É só pegar a prática. Você vai fazer tranquilo. Tá vendo? Como ele é chique. Lindo numa blusa. Pode fazer cama, mesa e banho. Eu tenho muito trabalho aqui. Com ponto caseado. Vou mostrar para vocês. E a blusinha de hoje é uma blusinha muito chique. Que você dá para ir para qualquer lugar com ela. Vou mostrar ela depois de pronto. Aqui são os pontinhos que a gente fez agora. Vou fazer mais vídeo com esse mesmo ponto. Com artigos diferentes. Vocês vão amar. E aqui tá o resultado. Ó. Essa blusa. Curtam elas. Tá vendo como ela é chique. Linda, fofa. Gostar. Até o próximo vídeo. Um beijo.